E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em Destiny novamente com vocês, molecada. E antes de começar o vídeo aqui com vocês, não esquece de dar aquela arrebentada no like aí, pega nada não, pega no bumbum, pega no compasso, chama que é nóis. E esse vídeo aqui eu vou agradecer aqui ao Klaus aqui que mandou essa notícia aqui pra gente, postada lá na Eurogamer. E eu vou mandar aqui um salve especial aqui pro Cesnick, aquele puto, vou ver se você coloca aí de fundo uma gameplay do ano 1 de Destiny aí pra vocês. Eu não sei se vai ser o modo PVP ou PVP, vocês vão ver aí de fundo uma gameplay bem antiga aí pra vocês, beleza? Então sem enrolação, chega de enrolação, vamos lá falar sobre Destiny 2 com vocês. E é o seguinte, aparentemente vazou aqui o nome ou aí o subtítulo aí do que seria o Destiny 2 e muitas outras coisas interessantes aqui pra vocês. Umas legais, outras não, então vamos lá ver o que realmente eles postaram lá na Eurogamer. Essa notícia aqui foi postada pelo Jorge Loureiro aqui pra gente. E lembrando que isso daqui são todos rumores e pode mudar tudo isso daqui, principalmente os nomes das coisas, principalmente pode ser mudado, beleza? Então vamos lá, sem enrolação. Destiny 2, Forge of Hope. Será este mesmo o nome da sequência aí do Destiny? O nome da sequência de Destiny será Forge of Hope. Nada disso é ainda oficial, mas esta é uma das informações que surgiu num rumor publicado no Reddit, que supostamente revela antecipadamente diversos detalhes sobre Destiny 2. As informações coincidem com outros rumores anteriores, mas ainda assim é necessária muita cautela. Não há forma de confirmar a veracidade das informações publicadas no Reddit. O autor afirma que recebeu informações através de um funcionário da administração da Band e explica que prefere manter-se em anonimato para proteger seus contatos. O rumor adianta que Destiny 2, Forge of Hope será lançado no último trimestre de 2017, com o lançamento estimado para novembro. As plataformas serão PC, tal como sugeria no rumor anterior que eu já tinha dito pra vocês em outros vídeos, PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox Scorpio. A exclusividade temporária de conteúdos para Playstation 4 vai continuar, mas será reduzida para três meses. A continuação foi desenvolvida num novo motor de jogo que facilita a criação de conteúdos. Nesse sentido, a Band tem planos para lançar um novo evento a cada dois meses. Cada novo evento vai acrescentar algo na narrativa e novas mecânicas de gameplay. A história terá foco nos cabais. No início do jogo, os cabais vão invadir a torre e a última cidade. O seu objetivo será recuperar a cidade, mas entretanto vão descobrir a história da Queen Marasov e as motivações da Exo Stranger, que seria a estranha lá, aquela robozinha que parece no final do Destiny 1. A história da sequência vai culminar num confronto com o líder cabal na nova raid. Aparentemente, não será possível importar as nossas personagens do primeiro Destiny para a sequência. Isso devido ao novo motor, a nova ingain que eles vão acabar fazendo no jogo. Pelo lado positivo, o novo editor de personagens terá mais opções de personalização. Mas ainda é dito que a Band já está a preparar a primeira grande expansão do game. A expansão está prevista para outono de 2018 e será sobre os Vexes, a origem de Kabir e Praedit. Lembrando e fortalecendo aqui com vocês novamente que isso aqui são todos os rumores que saíram lá no Reddit e quem postou essas notícias foi a Eurogamer aqui, beleza? Se isso tudo for realmente verdade, a única coisa que me preocupa realmente é sobre esse novo motor feito aí, o game e ser lançado aí narrativas e novas mecânicas de gameplay a cada dois meses. Prevejo que só a Band e a Activision aí vão querer ficar mordendo aí sobre o DLC em cima da gente. Isso não vai ser muito legal. E sobre transferir o personagem do Destiny 1 para o Destiny 2, eu não achei tão ruim assim, mesmo porque eu quero um Destiny 2 com armas, com equipamentos totalmente novos. A única coisa pra mim que ia ser muito interessante era que mantesse aí a fisionomia do meu personagem. Mas como isso vai ser muito mais elaborado agora e vai ter uma variação muito grande de personalização do personagem, então eu acho que não vai ser tão ruim assim. Mesmo assim, coloque aí nos comentários o que vocês acham, se realmente vai acontecer tudo isso. Ou se vai ficar mesmo nessa linha aí de só rumor e não vai acontecer nada disso. O que vocês acham? Coloque aí nos comentários o que vocês acham legal. Se acha que realmente essa nova motora aí, essa nova engine que eles estão trabalhando vai ser interessante ou não, Então coloque aí nos comentários as suas opiniões, vai ser muito interessante ver aí a visão de vocês do jogo. E esse aqui foi o vídeo, moleque, se vocês tenham gostado, não esqueça daquele like que ele falou isso. Se possível, segue a gente aí nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. E dá uma curtida lá na página oficial do canal, lá no Facebook. Hashtag PegaNadaNão, chama que é nóis. Valeu, falows e fui! Valeu, falows e fui!